Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje conversando com a Helena Beauty, não na Helena Beauty, mas no Mostra Eventos. São três dias de grandes atrações, de parceiros maravilhosos e estamos aqui agora no Clube de Noivas com as nossas amadas e queridas amigas parceiras, Tatiana, Dani e Id. E elas vão falar um pouquinho para nós deste maravilhoso serviço que é o Clube de Noivas e vocês vão saber um pouquinho mais o que é o Clube de Noivas. Então agora vamos perguntar aqui para a Dani como que iniciou esta grande ideia. Oi Eliana, tudo bem? O Clube de Noivas iniciou em 2015, através de um grupo, onde a ideia central era a troca de informações entre as noivas. O grupo foi aumentando e hoje ele é um canal de comunicação que conecta noivos aos fornecedores. Atualmente a gente trabalha com dois eventos anuais, que é o evento Sentir, que a Id pode explicar um pouquinho para vocês como é que funciona. Muito obrigada Dani. Agora vamos falar com a Id, né Id? Sim. Na verdade a gente tem uma preocupação muito grande em aproximar realmente que isso seja presencial e muito significativo. Então o evento Sentir, ele busca isso. Aproximar produtos e fornecedores de noivos numa experiência completamente diferente. A gente organiza uma festa de casamento, onde eles vivem e veem todas as possibilidades daquele serviço estar e fazer parte do seu casamento. Então é uma experiência única, emocionante. A gente percebe o retorno por parte dos noivos e dos fornecedores que participam, né? Então assim, a nossa preocupação é sempre proporcionar momentos realmente que façam a diferença, né? E que tenham todo esse significado e toda essa emoção que a gente busca enquanto clube. Muito obrigada Id, isso realmente é muito lindo porque hoje a gente busca no mercado esse trabalho e é um trabalho que realmente emociona a gente e principalmente num dia tão especial. E agora a gente vai falar com a Tatiana, ela vai falar um pouquinho também do clube de noivas e também vai dar um feedback da produção que teve hoje na Eliana Beauty com a nossa equipe maravilhosa. A gente como clube de noivas, a gente tem muita preocupação também de conhecer os nossos fornecedores porque a gente indica também, né? Então hoje a gente passou o nosso dia de noiva, experimentamos, chegamos de manhã, fomos atendidas por aquela equipe maravilhosa. Olha eu aqui, tô toda produzida, as meninas também, a Dani, a Id. E mais do que isso, a gente experimentou como uma noiva pode ser tratada e com certeza a gente vai indicar bastante a Eliana Beauty. Porque assim, não só é um salão diferenciado com técnicas avançadas, né? Mas a gente é atendido com um carinho tão grande lá dentro, assim, que a gente vê assim, meu Deus, existe isso? Como é que a gente pode sair dali, a gente sai dali feliz? Porque tem aquela coisa muito grande, assim, ó, da noiva, ela tá pedindo carinho, ela tá pedindo atenção, ela quer ser bem tratada, acho que como todo mundo, né? E a gente encontrou isso lá com o maior carinho. Então estamos felizes aqui na Mostra, sendo todas elogiadas, né? Eu tô me sentindo bem bonita no meu cabelo arrumado, maquiagem. E a gente é muito agradecido pelo espaço que vocês nos deram, pelo carinho que nós recebemos de vocês. Muito obrigada, Dani. Realmente foi um grande prazer mesmo. Porque nós merecemos, né? Não só noivas, mas também os noivos, né? Que eles merecem um mimo, aquele mimo especial, que todo homem também, não somente o noivo ou a noiva, mas todos nós merecemos, né, pessoal? Foi um ano difícil, um ano bastante, com bastante expectativas de melhora, mas eu tenho certeza que todos aqueles que estão trabalhando, tocando as coisas, os seus negócios, não estão de braços cruzados, né? E estão inventando, criando, e isso faz a diferença. E essa diferença faz com que a gente sinta muito orgulho dos nossos trabalhos. É um grande prazer também estar aqui com essas meninas maravilhosas. E venham nos visitar. Um grande beijo a todos. Esperamos vocês com muito carinho. Um beijo no coração. Um beijo no coração.